Eu hoje tenho, em média, de oito pessoas por dia. Cada consulta dura em torno de 50, 60 minutos. E qual a diferença de 50 para 60? Na verdade, a gente determina 50. Mas aí tem o lenço. A pessoa está chorando. Exatamente. Tem o processo. A gente percebe muito que no decorrer do processo de 60 minutos, mas no final a pessoa começa a ficar mais emotiva, ela começa a ficar mais melancólica, porque ela já passou, ela já falou por muitas coisas, e nós temos esses dez minutos para deixar de abraços, para deixar mais tranquilo. Então você faz oito horas diárias. Imagina que sábado e domingo você não clinica. Não clinica. Hoje não mais, mas já cliniquei muito. Tudo bem. Então são oito horas por dia, dando uma carga horária de 40 horas por semana, ouvindo reclamações, problemas, situações. Como você faz para não pirar? Faço terapia. Ah. Né? O psicólogo, ele precisa fazer terapia. É necessário ele fazer terapia. Nós temos uma carga muito pesada durante toda a semana. Então são casos mais leves, mas casos muito graves. Né? Há um suicídio, um caso de suicídio e tudo mais. Então, até para você ficar mais centrada nas suas atividades pós, né? Que é a minha vida pessoal, né? Para eu não conseguir levar, para eu não ter necessidade de levar a história do paciente para a minha vida, eu vou para a minha terapia, faço a minha terapia. Mas você faz terapia uma vez por semana? Uma vez por semana, sim. E você chega na sua terapeuta, porque imagina... Agora eu estou pirando, hein, Marcão? A terapeuta da terapeuta, essa mulher é muito top. Sim. Porque ela traz toda a carga... Porque eu vou lá com o meu probleminha. Ah, não sei se eu separo. Olha lá. Não sei se eu compro um carro. Ela pega do suicídio, do assassinato, da merda, da melancolia. São 1.600 questões. E eu estou preocupado agora com a terapeuta dela. Por quê? Quem que fala com a terapeuta dela? A terapeuta da terapeuta dela. É o inception de terapeuta. Deveria ser o contrário, deveria ser você falar com a sua terapeuta. Deveria ser agora a sua vez. Vem cá e... Exato, troca a cadeira. Tem um acolhimento. Mas, na verdade, não dá. Não dá? Não dá. Não, é impossível. Porque, na verdade, eu estou levando os problemas que não são meus, muitas vezes, né? Que eu preciso descarregar. Tem os meus problemas. Mas eu levo para a terapeuta, minha terapeuta, e a terapeuta leva para a outra terapeuta. É uma passando para a outra. E tem um Thanos, que é o terapeuta amor. Que guarda tudo. Que guarda tudo. Exatamente. É o baú da terapia. É o baú da terapia. Não, mas, na verdade, um passa para o outro, né? Um passa para o outro. É o cabeleireiro. Exatamente. Exatamente. Sempre com analogias. Você está entendendo por que eu estou com dois pontos? Você está aí. Você merece. Cheguei lá. É verdade. Quem corta o cabelo do cabeleireiro, o outro cabeleireiro. Exatamente. É a mesma coisa. Você precisa, de fato, ter alguém que você só fale. Tudo bem. Mas eu trouxe aqui um cabeleireiro para conversar. Eu falei, você fica julgando o trabalho de outros cabeleireiros? Ele falou, sim. Você, como terapeuta, você vai lá e fala com a Márcia, sua terapeuta. Márcia, estou chateadíssima lá no trabalho. A Márcia começa a falar, ih, groselha. Ih, você daí está falando... Tem uma coisa assim ou você... Como é que funciona? Porque você é criteriosa e você é técnica também. Exatamente. Essa é a parte mais difícil. Na verdade, nós queremos avaliar a nossa própria terapeuta. Aí é complicado. É? Só que a gente aprende durante o tempo de experiência, o tempo de profissão, a separar. Mas no início, eu era extremamente criteriosa. Eu chegava e eu queria que ela fizesse o que eu estava imaginando que ela deveria fazer. Ah, isso é doideira. Isso sim. E como... Desculpa, pode... Não, imagina. E aí, eu, na verdade, cobrava dela de fazer o que eu imaginava que deveria ser feito. Caramba. E ela falava, você é autoritária. E aí ela falava, você é autoritária. Você é controladora. Sem sombra de dúvidas. Então, ela me levava para o lado da controladora. Você quer controlar até a minha sessão? E aí, é uma troca. E aí, lembrava da sua infância, aquele sorvete que você roubou da sua irmã. Exato, as suas crenças limitantes. E aí, vem tudo isso. E aí, no final, ela fala, ela é boa mesmo, né? Ela é boa. Exatamente. Aí, na conclusão, eu falava, não, realmente, saía de lá com as minhas orelhinhas baixas e fazia o que eu deveria fazer.